Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro aqui da Caras e hoje a gente tá aqui pra comentar sobre a volta de Gabriela Pugliese às redes sociais. Depois de uma hora away lá que ela casou no comecinho da pandemia do coronavírus, ela ficou um tempão afastada das redes sociais, a gente até chegou a falar sobre isso aqui no canal, acho que vocês se lembram, mas ela tá de volta, então a gente vai te contar um pouquinho sobre essa volta, o que ela falou, como que a internet tá reagindo, então se vocês querem saber tudo o que tá rolando, continua aqui que eu vou te contar, então vem comigo. Antes de começar a falar sobre a volta da Pugliese pras redes sociais, vamos começar contando pra vocês um pouquinho, né, lembrando o porquê do cancelamento dela nas redes sociais. O que que aconteceu? No comecinho da pandemia do coronavírus, a Pugliese pegou o corona, né, ela teve covid-19 e depois que ela se curou, depois de um tempinho, ela resolveu dar uma festinha na casa dela pra alguns amigos, então em meio a pandemia ela reuniu uns 10 amigos por aí, né, que segundo ela falou, e ela deu uma festinha, todo mundo bebeu, se divertiu, postaram vários stories, ela acabou postando uns stories falando umas coisas bem pesadas assim, como se ela não tivesse nem aí pra vida, palavras dela. E aí, pronto, né, esse foi o motivo do cancelamento da Pugliese, muitas pessoas começaram a falar muitas coisas pra ela nas redes sociais, e a Pugliese se distanciou da internet, de Facebook, Instagram, Twitter, qualquer coisa, ela não apareceu por longos meses, inclusive, viu, ficou totalmente afastada, pra tentar, acho que, se recuperar dessa polêmica toda. Muitas pessoas, inclusive, relembraram, foi no casamento da irmã dela, que foi um ponto de covid, assim, vamos dizer, né, bem no início da pandemia, foi no casamento que o vírus espalhou bastante aqui no Brasil também, não foi só por causa do casamento dela, claro, e muitas pessoas começaram a parar de seguir ela, mandar mensagens criticando, ela perdeu vários e vários patrocínios, então foi por isso que ela fez esse sumiço, vamos dizer assim. Mas, mais ou menos, uns dois diazinhos atrás, ela voltou com tudo pra rede social, e ela fez um vídeo se pronunciando, falando sobre o assunto e anunciando sua volta. Bom, ela postou um vídeo no seu Instagram, dizendo que o momento que ela ficou afastada foi um momento de reflexão, ela tava com uma camiseta branca, escrito amor livre, sem maquiagem, toda natural, muitas pessoas, inclusive, julgaram, falando que aquilo era tipo um personagem, pra mostrar a redenção da Pugliese, coisas do tipo, mas ela apareceu assim, toda naturalzona, ela inclusive falou sobre isso depois, o que eu vou comentar já já com vocês, e no vídeo ela falou que ia até se sentir egoísta de estar falando sobre ela naquele momento, em meio a tanta coisa que tá acontecendo no mundo. Bom, ela recebeu várias e várias críticas sobre esse vídeo no Instagram, as pessoas não curtiram muito, falaram sobre o personagem que eles acham que ela tá tentando interpretar, continuaram julgando, e aí ela voltou à internet pra falar sobre esse vídeo. Falou que não fazia sentido essas críticas sobre aparência e tudo mais, porque ela sempre aparecia sem maquiagem, super natural pros seus seguidores, eles deviam estar meio desacostumados, porque ela ficou um tempinho longe, e também ela falou que o intuito do vídeo era mostrar como esse período longe das redes sociais, do Instagram, fez bem pra ela, fez ela refletir, fez ela assumir seus erros, pensar sobre isso, mudar, e também que ela queria passar uma mensagem boa pras pessoas, o que faz bem pra ela inspirar outras pessoas. Ao que tudo indica, a Pugliese tirou esse tempinho pra se reconectar com ela mesma, leu vários livros, se reconectou também com a espiritualidade, e parece que isso fez super bem pra ela, segundo ela mesma falou, e as opiniões dos comentários ficaram bem divididas. Várias pessoas acharam que essa cultura do cancelamento faz mal pras pessoas, comentaram sobre vários artistas, várias pessoas estarem furando a quarentena, estarem fazendo a mesma coisa que ela fez, mas só ela sofreu esse cancelamento da internet toda, mas também tem as pessoas que falaram que não caem nesse personagem que ela tá fazendo, que continuam achando que ela tem que continuar cancelada, e essas coisas assim. Produzir muito, vocês sabem disso, ou não, né? E... Gente, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei. Ninguém, ninguém sente o que eu sinto. Bom, a Pugliese mostrou bem chateada com tudo isso que tá acontecendo, mesmo depois da volta dela, do vídeo que ela postou, do que ela tava tentando passar, e vale lembrar também, galera, que ela não foi a única que quebrou a quarentena, muitas pessoas que estavam com ela na festinha, não sofreram tantas consequências quanto ela sofreu, então, a internet tá dizendo que vale a reflexão, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a reflexão, realmente a galera tá certa, de dizer que várias pessoas estão fazendo igual, e só ela tá sofrendo esses efeitos do cancelamento, ou vocês acham que esse cancelamento feito na PULI, tá certo, tem que ocorrer mesmo? comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Também compartilha o vídeo com seus amigos, pra eles virem comentar a opinião deles aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, que a gente tá sempre de volta com várias novidades pra vocês. Vou ficando por aqui, mas volto em breve, então fiquem de olho, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.